Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu Marcelo Apontes aqui trazendo o segundo vídeo de hoje, de segunda-feira, dia 16 de setembro aqui para o Free Fire, mano. Então se você se inscreveu e ativa as notificações, você está recebendo essa notificação desse vídeo. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações. Galera, como você viu no título aí, vocês estão sabendo que a incubadora, né, mano? A Garena tirou aqui da loja, né? Você entra aqui no Sorte Royale, você não encontra mais aqui a incubadora, mano. Está vendo aqui, não tem mais a incubadora aqui, só tem o Diamante Royale, Ouro Royale, Arma Royale e o Royale Especial. A incubadora não tem. E muita gente se perguntou assim, ah, mas qual o motivo dela ter tirado ali, né, a incubadora daqui? Bem galera, eu andei dando uma pesquisada rapidinha e também assistindo alguns vídeos lá do MF News. Inclusive o link vai estar aí na descrição, no primeiro comentário fixado aqui do canal do MF News. Ele sempre traz vazamentos, notícias também, né? E lá foi o lugar que eu vi primeiro a informação a respeito do que aconteceu para a Garena ter tirado a incubadora, mano. Parece que a incubadora, não sei se vocês viram lá no vídeo que eu fiz, a incubadora ela está com... Tem uns hologramas, inclusive eu até achei estranho, porque eu falei assim, ué, mas as pessoas não têm holograma, por isso que eu achei mais bacana a skin número 1 dele, a primeira, a principal, né, a primeira, a de entrada, digamos assim. Eu achei ela mais bonita porque ela parece ser uma tatuagem. Já na terceira, que é aquela mais top, ela tem aquele holograma saltado para fora. E segundo o site MF News, aquele holograma, ele tem umas palavras ali que é... Em outro idioma, né, envolve religião, mano. Então o pessoal lá do ocidente, do oriente, não sei bem de onde, Disseram que iam desinstalar o Free Fire, que aquele jogo vai ser proibido lá se eles continuassem com aquela skin daquele jeito. Então, às pressas, urgentemente, a Garena foi lá e removeu aqui do Sorte Royale, por enquanto, a incubadora, mano. Mas tudo indica de que a incubadora vai voltar aqui pra cá, tá, pra você estar trocando aí, tá, vai voltar pra cá. Mas como que você faz pra acessar, né, ah, mas eu troquei meus projetos e tal, tem um projeto, tem uma pedra e eu quero trocar e agora não tá dando. Perdi, eu coloquei diamante e pra pegar a skin e simplesmente ela sumiu. Como que eu vou fazer agora, cara? Bem, tem aqui um macetezinho que eu vi aí no comentário do meu último vídeo. Muitas pessoas comentaram a respeito disso. Como que é esse macete? Você vai entrar aqui no cofre, tá, você vai entrar aqui no cofre e você vai aqui, ó, nos seus caixas de itens, né, que é onde você tem as suas coisas. Outros, aliás, né. E aqui, por exemplo, eu tenho cinco pedras. Aí você vai clicar no botão trocar e aí você vai entrar pra cá, tá. Aí aqui tem aqui, ó, projeto fantasma, tá. E aqui é onde tá as skins. Ó, o problema da Garena ter tirado de lá foi justamente essa primeira skin aqui, a sombra dourada. Esses símbolos que tem aqui, ó, tanto na barriga como no ombro dele, são símbolos religiosos que remetem lá a coisas religiosas lá do oriente, do ocidente, sei lá de onde. Então, por isso, que ela, eu acredito que quem pegou essa skin, ou pegou, mas é essa aqui, ó, que essa aqui é que tem esses símbolos, tá vendo? Então, quem pegou essa skin aqui, provavelmente não se preocupa, galera, porque eles vão alterar e logo vai ser alterada aí automaticamente na sua skin. Você não vai precisar fazer nada. E em breve vai estar voltando aí pra gente estar trocando de novo. Mas se você já quer trocar, é só você vir ali pela aba de troca do cofre, né, e você vem aqui, ó, e tá aqui, ó. Só você entrar no seu cofre, vir em outros, tá, escolher ali pedra ou o que você tiver, e você vem aqui e elas estão aqui ainda pra ser trocada, caso você tenha, né. Eu, como não tenho ainda nenhum projeto, então não dá pra eu trocar nada aqui. Só não tá dando também de ganhar também novos projetos, né. A menos, cara, que você faça isso aqui, ó, aqui no eventos, você vem aqui nos eventos, aliás, é missões, não, é eventos, cadê aqui, onde que é o eventos, aqui, né. Aqui, ó, em eventos. Aqui tem um lugar que você troca, aqui, ó, tá vendo, ó, você troca, se você já tiver feito uma recarga, você vai ter uma engrenagem dessa. E você vai poder trocar por um projeto, são duas pedras e uma engrenagem pra você trocar, tá. Aí você vem aqui, se você já tiver, você fez a recarga, você vem aqui e troca aqui, entendeu. Aí você vai lá e vai voltar aqui na troca, aí você vem aqui no cofre, vai em outros, tá, e aqui trocar e você vai ser pra cá. Aí você vai ter já a quantidade de pedras ali necessária, né, no caso, pra primeira skin, seriam três pedras e um projeto. Aí você vem aqui e troca, mano, beleza. Então é isso, galera, esse foi um dos motivos da Garena ter tirado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Curta, compartilha esse vídeo pra galera que não tá sabendo como acessar a loja e o porquê da loja, da loja, da loja não, ter acessado a incubadora e o porquê da Garena ter tirado a incubadora, beleza. Então é isso aí, galera, eu sou o Marcelo Apontes, fiquem todos com Deus e eu fui.